Mas antes disso, não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novidades, deixe seu like, comentários, compartilhe com a geral, então vem com a gente e assiste o vídeo aí até o final. Valeu! E vamos começando nossa caçada e garimpada, time Clean Channel, já chegando aqui na prateleira da loja, tem várias minis aqui, vamos conferir essas minis, R$ 4,999, o preço aí dos Hot Wheels Monster Trucks, tem vários Hot Wheels Monster Trucks, aqui está um deles, esse é o Bunny Shake, o super clássico Bunny Shake, R$ 4,999, será que de repente você procura algum desses Monster Trucks? Aqui tem outro Monster Trucks aí, é um design aí bem diferente, é uma picape aí, tipo um Caracter Car, e aqui está o Alarme 5, o Alarme 5 aí que está todo aí num estilo dourado, né? Número 68 ali atrás, né? Escada dourada, para-lama, né? Na cor Black com dourado, né? Vamos ver outra minis aqui, essa é uma Kombi, time aí, ó, Volkswagen Drag Bus, no estilo Monster Trucks, você curte aí Volkswagen, de repente aí, está aí uma Kombi aí, se você curte também, né? É Monster Trucks, né? Kombizinha aí ficou bem interessante. Vamos ver outra minis aqui, aqui é uma minis temática, né? Os Triceratops, que é aí um Caracter Car da franquia, né? Jurassic World. E aqui tem um Monster Vette, é um Corvette, né? No estilo Monster Trucks. E aí está o Corvettezinho vermelho, vamos ver mais minis ali, o Corvette novamente. Ali o Triceratops novamente, ele novamente aí, repetindo, né? A minha temática aí, Jurassic World. E essa minha aqui que visualizamos também anteriormente, né? Samson, o nome aí da picape, né? De repente fazendo referência aí, essa temática dessa picape aí, né? Cor roxa com preto, enfim, né? E aqui novamente aí, o que já visualizamos, aqui está o carrinho aí, cachorro quente. Aí está ele, Oscar Mayer, né? Fazendo referência aí à marca, né? Oscar Mayer. O carrinho aí que é de criação aí dos designs da Hot Wheels, né? De repente aí, em parceria, né? Com essa marca Oscar Mayer. Vamos para a próxima minha aqui. Esse aqui já visualizamos, né? Corvettezinho. O preço aqui, R$ 4,999. É o preço das minis, no estilo Monster Trucks, que encontramos aqui nessa prateleira. Vamos ver uma minha aqui atrás, mas é o Alarme 5, né? O mesmo que tínhamos visualizado anteriormente. Deixa aí nos comentários quanto é que está o Monster Trucks na cidade de vocês. R$ 16,99 o preço aí dos Hot Wheels individuais. Aqui o carrinho zoominho, né? O carrinho zoominho aí ainda roda nessas lojas. Essa loja aqui é uma Lebsquee, né? Essa Lebsquee aqui fica no Grand Shopping, em Messejano, né? Então aqui ainda tem bastante desses carrinhos da câmera GoPro, né? Sei lá, se você procura algum carrinho desse para alguma customização, tem bastante aqui nessa loja ainda. E aí é o que tem aqui, né? De minis que conseguimos visualizar aqui, né? São essas minis aí que tem aqui nessa loja, Tim. De repente aí pode estar chegando aí Hot Wheels regular, né? Bem, time, como as prateleiras aqui tem poucas minis, né? Tem poucos Hot Wheels aí. Vamos para outra loja. Vamos continuar nossa caçada em outra loja. Vem com a gente. Acompanhe o vídeo aí. E vamos começando nossa caçada garipada, time Clintiano. Já encontramos aqui na lateral vários Matchbox. Matchbox aqui em homenagem aos 70 anos aí da Matchbox. Vamos aqui para umas minis aí bem interessantes. Esse é o Mazda RX-8. Minis aí que tem detalhamentos, hein? Grada dianteira, como podemos conferir aqui. Minis está bem interessante. Vamos ver outro aqui. Esse daqui é um Mazda também. Mazda 3. É um azulzinho. Então, esse daqui é o que já visualizamos anteriormente. 2004 Mazda RX-8. Vamos para mais Matchbox aqui. Esse é o Citroën AMI. Aqui na parte de trás fica mais fácil de visualizarmos o nome, né? Dessas minis. E tem detalhamentos também, né? Citroën. Esse aqui tem bastante aqui na Gondot. Vamos ver outra mini aqui atrás. Esse é o Mazda novamente. Esse aqui conferimos, né? Esse é o Mazda 3. Está na cor azul aí, né? Um azul escuro. R$ 4,999 o preço aí desses Matchbox especiais, né? Tem bastante deles aqui. Vamos dar uma conferida logo em seguida neles, né? Vamos continuar aqui nas cartelas comuns. Esse aqui tem detalhamento. Está bem bonita essa mini, né? Um Mac E, né? Um Ford Mustang Mac E. Então, motor elétrico aí. Fazendo referência, né? Um veículo de motorização elétrica. E vamos aqui para as minis especiais da Matchbox. Esse aqui é o Monte Carlo, né? Monte Carlo modelo em 1988. Detalhamentos, né? Bastantes detalhamentos. A mini especial, né? As minis regular da Matchbox já trazem bastantes detalhamentos, né? E essas aqui, principalmente, né? Esse aqui é um Camaro, Tim. Camarozinho vermelho aí, ó. Está bem bonito, né? Bem estiloso. Com os detalhamentos aí de dianteira e traseira, né? Pneus de borracha, né? Minis articuláveis, né? No caso, esse daqui tem articulação. Esse é o Lexus, né? Ele tem articulação aí nas portas, né? Minis aí que está bem interessante, né? E se você tira do blister, tem essa caixinha aí amarela dentro do blister, né? Você pode colocar ela dentro da caixinha amarela. Esse é um Triunf modelo de 1969. Convencível aí, né? Um clássico, né? Para quem curte aí minis de carros clássicos, está aí um belo clássico, né? Aqui atrás, novamente, o Mazda que já visualizamos. Aqui tem outro Triunf. Outro Triunf aqui. Tem aí algumas minis aí interessantes, né, Tim? Dessa coleção, né? Algumas lojas sumiram nessas minis aí. Teve promoções. Então, as minis sumiram rápido. Mas nessa loja aqui, que é a Rehap da Parangaba, ainda tem bastante dessas minis aqui, né? Inclusive, no cestão da gôndola tem, mas são basicamente esses modelos aqui de miniaturas, né? É o Lexus, é esse Camaro, né? Então, são esses modelos que tem aqui, né? São quatro a cinco modelos de minis, né? Um mini bem bonito aí. Vocês podem olhar aí os detalhamentos, né? A mini é bem bacana, né? Bem interessante, né? A visão geral da lateral. Vamos conferir mais minis em outra parte aqui da loja. Pente-me. Aqui chegamos em outra parte aqui da loja. É a mesma loja, a Rehap aqui da Parangaba. E aqui tem umas minis diferentes, né? Essa minha aqui é Color Changer. E é da Candide, né? Mini da Candide. R$ 34,99 o preço dessas minis. São minis aí que a Hot Wheels tem também, né? Uma linha nesse estilo que molha a carroceria. A carroceria muda de cor, né? Está aqui a logomarca da Candide. Minis aí interessantes aí da Candide, né? Aquele ali é o top. Esse aqui é o Furio. Esse é o Gardet Top G, né? No caso, o nome da série. E tem também uns packs aqui com três minis, né? Tem até picape aí, né? E aqui tem o nome das séries na parte de trás aí dos packs, né? Nas cartelas individuais é na lateral. Como se fosse o nome da série ali da Hot Wheels. Tem também o nome da série aí dessas minis, né? As coleções, né? Tem uma mini parecida com o Hammer, né? Tem esportivos. E tem outras minis aqui de outra linha, no caso. Seria uma linha mais comum, né? Mais similar à linha regular da Hot Wheels. Da Candide também. Está aqui a logomarca da Candide. E tem vários modelos dessas minis. Cada uma delas também fazem parte aí. Esse aqui é top G também. Tem a série. Tem na lateral. O carrinho aí faz referência a um Muscle Car. Tem minis aí de criação aí da própria Candide também, né? E estão em oferta, Tim. As minis estão em oferta no caso dessas minis regulares aqui da Candide, né? Estão a R$ 13,99, né? São minis aí que estão em oferta, no caso, né? Vamos ver mais minis aqui. E esses aqui são mais minis aí, mais variantes, né? De minis da Candide que molha a carroceria e muda de cor. A coleção aí Color Changer. E aqui tem um Camaro, né? Um Camaro aí bem interessante, né? Uma bela estampa com detalhamentos ali na grade traseira, né? Grade dianteira não tem. A parte de trás aí é as informações, né? As informações aí e a logomarca ali da Candide, né? Candide aí que é metal da E-Cast. As minis aqui são metal da E-Cast também, né? Similar ao estilo das minis aí da Matchbox e da Hot Wheels também, né? Tem picapes. Aqui tem uma picape aí. Interessante, né? Tem um carro aqui no estilo Hot Rod, né? Nitro Rider, o nome dessa série. E tem minis aqui também no estilo Rod, no estilo aí sem capota. Tem bastante aqui. Essa prateleira é bem alta, Tim. Esse aqui é parecido com o Alarme 5 da Hot Wheels, né? Um caminhão aí do Corpo de Bombeiro, né? Tipo uma escada Magirus, né? Caminhão escada Magirus. E vamos aqui tentando procurar alguma minha aí diferente, né? Tipo uma Lamborghini. Esse daqui é uma viatura da polícia, né? Parece com um Corvette. Está aí no estilo aí de uma viatura da polícia, né? Um problema que eu vi nessas cartelas é que não tem o nome do veículo que a mini representa. Aqui é um tanque de guerra, Tim. Podemos observar aí, ó. Metal Machine, né? O nome dessa coleção aí. Ou dessa linha, né? Metal Machine. A outra linha ali é Color Changer. E é de R$16,99 por R$13,99. É a promoção. Esses aqui são R$34,99. É o Color Changer. E essas são as minis diferentes, né? Que chegaram na loja, minis da Candide. E vamos mandando os salves para os amigos que acompanham aqui o Canal Client Channel. Antes de mandarmos os salves, não esquece, Tim. Deixa o like, comentários. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para ficar por dentro de quando tem vídeo novo sendo postado. E compartilha com geral. Salve para o amigo Jota Minis. E em Fortaleza, Ceará, salve para os amigos Juliano, Arena Toys, Flecha Garra. Salve para o amigo Guedes da E-Cast, New York City, USA. Salve para Paulo Valente e seu pai, que estão em Nova Friburgo. Grande salve para vocês, meus amigos. Salve para Wanderlei Leite. E um salve geral para todos os amigos que acompanham aqui o Canal Client Channel. Tudo de bom para vocês. Até o nosso próximo vídeo. E valeu!